Pois é galera, vamos de festa né, teve festa na Grande Conquista e foi a festa gente Vou falar aqui o que eu achei da festa ontem A festa o som tava horrível pra escutar, sério Tava horrível pra escutar o som ontem, não dava pra escutar nada Mas assim, eles se divertiram E assim gente, é aquele DJ da Grande Conquista O DJ que não tocou umas músicas legais ali, não tocou Ali quase no finalzinho tocaram umas musiquinhas boas e tal Mas é Grande Conquista né minha gente, não é Big Brother Brasil Ontem Dona Geni dançando até o chão lá, requebrando Dona Geni meninas, tem hilária a Dona Geni dançando ontem A Baronesa e a Paquita dando um show como sempre Dançando muito, arrebentando nas danças né A Paquita dança pra caramba gente Dançando muito aí, curtindo muito a festa Gostei assim da delas, que elas deram um show à parte Aqui dá pra ver antes deles entrarem o look que eles estavam né Ó, uma roupa colorida Tipo flash black né, essas paradas de anos 80, 90 foi o começo da festa Ó, essa roupa que eles estavam Não é lá aquela coisa glamourosa né, mas legalzinha a roupa deles Gostei E é isso, a festa assim da Record vocês sabem, é meio parada, pouca bebida Eles não colocam muita bebida, a galera já tava começando a reclamar da bebida Ano passado era a mesma coisa, eles tinham que esconder a cerveja né Pra poder beber e esse ano não foi diferente Aí não, eles reclamaram muito que tinha pouca bebida A própria Dado falou, quando eu fui beber já tinha acabado a cachaça Não teve nada significativo assim, de treta, de nada Não teve, não vou mentir, não teve nada Foi uma festa normal e acabou normal Típico festa recolhante Essas festas da Grande Conquista é muito fraca velho Ano passado a Gisele que agitava as festas Gisele e o Tiago Servo, o Bombonzinho, eles animavam muito a festa A própria Natália né, eles animavam muito a festa assim Eles curtiam muito, aproveitavam muito assim Zoavam pra caramba Eles sendo mais fracos assim nessa questão Então é isso, a festa não teve nada demais Foi uma festazinha como se fosse uma festa de debutantes Diga-se de passar Não, uma festa de debutantes animados Uma festinha de família chata Sabe aquela família que fica todo mundo no cantinho? Como eu falei, a Baronesa, a Kátia né A Paquita e a Dona Geni arrebentaram aí na festa E deram um show à parte De resto, foi isso a festa Espero que as próximas sejam mais animadas